Salve, salve galerinha! Hoje nós estamos aqui no Recanto Acessórios Aqui, aonde fica aqui galera? Poço Gal Estrela, cidade de Quilusca M6 da Dutra, valeu? Acessório em geral, foguinho, lanterna, ponteira Fazemos adesivo na hora Pra vocês, em surfilme Só coisa top, polimento Ó, Gustavo, Pedrinho ali, abaixo o Pedrinho Aí ó, Pedrinho, Polimento Tá aqui do meu lado Vem pra cá, vem, vem pro Recanto Acessório Aí ó galera O Recanto Acessório vai ficar Ficando aqui no Estrela da Dutra Aqui ó, em Quilus viu galerinha Aqui nós vamos dar uma mostrada aqui na galera Pra vocês aqui ó, tá boa? Aqui vai tendo Tudo por aqui ó galera O que que tem aí pra motoristrada aí, Viá? O que que tem aí pra oferecer pra motoristrada aí? Ah, tem de tudo Fala aí o que que tem Fala aí o que que tem Tem o E-Tzinho, tem adesivo Tem o E-Tzinho aqui galerinha Aqui ó, o E-Tzinho Do lado aqui ó, adesivos Personalizados aqui ó O cara tá ali imprimindo aqui ó Adesivo aqui ó Você imprime na hora aqui galerinha É galera Tudo por o seu caminhão Ó Tudo por o seu caminhão Você encontra aqui Só vem conferir No Recanto Acessórios Aqui no Poço Grau Aqui no Poço Grau Em que luz galerinha Qual que é o KM daqui? Da Dutra? KM 6 KM 6 KM 6 KM 6 da Dutra aqui galerinha Em que luz aqui Tá bom galera? Mandar um abraço aí pra galerinha Que acompanha a gente pelo canal aí ó De azia pra não esquecer de ninguém aí Um beijão pra Cristal aí Pra não levar um puxão de orelha Tá bom galera? Mandar um recado pra família aí colega? É nóis Um abração pra todo mundo Força e paz Falou galerinha Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até Até A próxima Falou galerinha Um abraço